Câmeras de segurança registraram o momento em que uma farmácia é alvo de criminosos em Iguaçuí. Nas imagens é possível ver a ação do criminoso que após arrombar a porta do estabelecimento, caminha tranquilamente no interior da loja entre as prateleiras de mercadorias. Já com alguns objetos nas mãos, depois de retirar o dinheiro do caixa, ele ainda pega uma bicicleta utilizada para realizar as entregas da farmácia e foge. A ação do criminoso foi rápida e aconteceu durante a madrugada. E segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de vários outros furtos que aconteceram no município de Iguaçuí. Não foi informado o valor do prejuízo causado pela ação criminosa. A polícia está investigando o caso e pede que quem tem alguma informação sobre o suspeito que já foi identificado deve entrar em contato pelo 181. Não é preciso se identificar.